Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho Nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Toma, 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 freestyle Respeito o limite das rima e faixa Tipo o que parou o artilheiro é só o gol na caixa Mas você é do Maranhão, só que Tubarão te estraga Eu vim ser mais brasileiro, eu sou de São Luiz Gonzaga Então, eu falo sobre seu estado e música brasileira Pra ver que as rimas são verdadeiras Ezequielete, não adianta entender que você nunca entendeu de rap Ei, só que você só fala besteira Por isso que agora, nesse momento, aqui o Ezequiel já chega e te espanca Falo de Luiz Gonzaga e asa branca Na verdade eu sou um anjo de asas negras Isso que cê não pega, que eu tô fazendo o verso Pode acreditar que Ezequiel já rema pra multidões E toca corações, cê falou de São Luiz O Ezequiel é boca do inferno Os versos são o Luiz de Camões Cê falou de asas negras no espaço Eu também tenho asas negras Mas transmito luz onde sempre eu passo Ou seja, eu não sou um cara pássaro Nem bárbaro Mas se eu tiver voando no alto, cê vai pro Tartaro Não vou pro Tartaro, pois eu vou te explicar Pois Lucifer também era um anjo de luz Agora onde olha que ele tá Por isso cê sabe que cê tá apanhando O mano que eu mando bem Na verdade não é anjo, você não vai além Eu não vou além? Então se orienta É anjo Porque Serafim para quem me enfrenta Você tá entendendo? Meu amigo é o Serafim Você não chega no anjo nem se fosse um querubim Querubim, mas sabe que eu faço versado No seu caso aqui não é Serafim Se enfrenta ao SX, será afinado Por isso que cê perde aqui do começo ao fim Cê escuta a love song e depois fala Querubim Eu não falo querubim Eu só falo querubim De MC que nem você que é fraco ainda é ruim Você falou sobre os anjos, tá tranquilo? Então perceba Amigo, tira a asa Porque eu sou um pérola negra Mas sabe que agora eu já te ataco Me destaco Você falando de anjo Com a postura do Marcos Qual que foi da parada Ou vacilão Sua postura aqui é de Marcos dos Anjos E aqui minha reação O louco! Esse foi o primeiro round Segunda semifinal da noite Tubarão atacou Meu parça Ezequie respondeu Um minuto Pra você de casa Vamos lá Bora clicar aí E mano Vendo vocês rimar aqui hoje Juro por tudo Deu vontade de rimar Eu desafio Algum MC que já perdeu Algum perdedor Qualquer perdedor Que seja perdedor Igual eu Pra vir aqui me desafiar Certo? Quer dizer Eu estou desafiando Qualquer um Pra vir que tem coragem Eu quero ver Eu vou falar Muita groselha Na cara dos vacilão Pode vir Eu quero que abra a porta Aquela porta que tá ali Quero que se abra E que apareça um indigente ali Desce aí Lucão Vamos Vamos cachorrada Vamos ver como tá a votação Eita 1 a 0 Ezeque Certo? Quem terminou Foi o Ezeque Começa o filho Eu não ganho nesse rima com o espelho Você vai ver parça Você vai ver Você já assistiu meus desafios? Então tá Pode parça Pode parça Pode parça Você quer falar de anjo De rima eu manjo Pra mostrar que sabe Que a parada é louca Não adianta Você fala de anjo quando não é responsável Quando encosta a língua no céu da boca Então melhor você ficar calado aliado Por isso sabe que eu já te bato Na verdade sabe que o Ezek tá fazendo freestyle Com certeza que eu já vim do anonimato Só que você fala de anjo e me lembra de Angélica Por isso sabe que a rima não dá pra prevê-la E se o assunto é que é Angélica Você vai pra aquele programa pensando que você é uma estrela Mas na verdade você é sequela Pra mim não passa de um Zé Ruela Na verdade você não quer estrela Na verdade você lê o John Green Depois bota a culpa nelas Eu não sou a Angélica Você sabe bem que você tá na sentença Eu não sou a Angélica Me chame de Luciane Sou Hulk na minha presença Você tá ligado qual que é da assistência Falou da Angélica Que você tá de brincadeira Eu não vim pra ser uma estrela Eu vim brilhar Sou constelação inteira Então minhas vimas são Angélica Enquanto eu te mato com métrica Tal que você tá tentando fazer igual Mas pena que você não tem potencial Porque você falou sobre os marcos dos anjos E falou de reação Só que o seu talento é o ar que falta Não é marco dos anjos É Marcos Assunção Não é Marcos Assunção Pois você sabe que na batalha Você fala até de constelação O Ezek já quebrou várias costelas Sua juro não sei quantas costelas são Por isso que aqui você tá apanhando Você não tá entendendo que você é boçal Você é estrela Então dá estrelinha Enquanto meu verso aqui que é mortal Ele falou que quebrou minha costela Mas calma que você é mofeio De rim na verdade é costela Pra mim é uma sequela Sadão Tu é Eva Tu veio de mim Então respeita o lugar que você veio Você tá ligado maluco né moço Ele não é costela Ele pede no açougue Ganhar de mim Irmão é osso Não é osso Pois você sabe que eu tô fazendo Verso mano aqui eu reparo Não é osso Você não é bom pra mim Você é só um moleque que mimaro E acha que tá mandando bem Mas você nunca que vai além Até porque você é vacilão Eu não sou Eva Sou Lilith Eu tô na história Você querendo ou não Você querendo ou não Então tomba Trago o conteúdo Me responda Eu não sou o que mimaro Tô mais pra Shikamaru Fit BK Então segue minha sombra Você tá ligado Bang é diferente Sabe agora Se prepara Você não é Pernambuco Tá pra uma Bahia Muita areia pro seu caminhão Sou de Porto Cegara Você é de Porto Cegara Mas você sabe que não se compara Por isso você sabe que a rima é hiberna Você só segue as sombras Pois infelizmente Você nunca que saiu da caverna Isso que você não tá entendendo Por isso você sabe que nesse bagulho eu reparo Fica tranquilo Você é o Shikamaru Chegue na minha garage Já Shikamaru Você falou que eu não saí da caverna Porque a caverna não mede Platão Realmente eu não saí da caverna Porque a letra nela É caverna de plantão Mano qual da situação Cê tá ligado que é muita treta Falei de plantão Me falei de Platão Tá mas para Plutão É caceta e planeta Tá porra Cê é louro José Chambra papai Que os meninos gostam Segundo round cabuloso Ninguém aqui tá de brincadeira Ninguém tá deixando o braço a torcer C certo Então mano Vote aí mano E decida quem levou esse segundo round Meu parça Ezequ Atacou Meu parça Tubarão Respondeu E eu vou acompanhar aqui mano Eu vou acompanhar aqui A votação Deixa eu ver como que tá acontecendo Eita pô Tá disputado hein Menos de 30 votos Menos de 30 votos Vamos gente Vamos votar galera Eu tô esperando Cadê O MC que vai vir me desafiar Lucão Cadê Mano Menos de 40 votos Tá muito disputado Os cara quer ver o som do gato Mano Já saiu o resultado Terceiro round na casa Vamos que vamos Galera Toda vez que vocês ouvirem um gato transando Vocês vão lembrar de mim Vamos que vamos Quem começa Para Ezequ Começa Terceiro round decisivo Sorta nós Que trio Vai pra puta E aí É emocionante Tá porra Chambra 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 Vem 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 Mata esses caras no trap 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 Mata esses caras no drill Mata esses caras no drill Mata esses caras no drill Tá pra puta que pariu Por 40 votos Graças a Deus Você não conseguiu sua derrota Mas pediram o grito do gato Você fica com cara de choro É o gato de bota Por isso que sabe mano Que eu tô fazendo o verso Mano A rima é sem gracinha Mas você não é gato de bota Você não é gato mas de bota Você conhece a minha Você é o gato de bosta Porque você não sabe rimar Falou de 40 Então se aposenta Se eu mando a rima Tu vai ali babar Eu não sei se esse beat Você analisou ou você ouviu Porque minhas rimas pra você São umas gotas de rivodril Rivodril Mas você sabe que só rima Que é decorada Que você se rende Eu não falei de 40 Acrescenta mais 20 Pois quando eu rimo Você senta e aprende Isso que você não tá entendendo Que eu tô rimando Que sua mente dá lag Não é 60 acrescenta mais 10 70 me ganha Só que não consegue Você falou sobre acrescentar Só que você não é um cara esperto Eu não preciso acrescentar Eu só aperfeiçoa os que já tão perto Tá ligado que não tem 60 Com certeza mano Eu vou na fé Eu não tô sentado Eu sempre tô de pé Com o peito aberto Pro que Dave é É pro que Dave é Mas sabe que infelizmente É que não rima bem É uma ova Se você não senta pra aprender Você nunca vai fazer uma coisa nova Por isso sabe que eu tô fazendo Esse verso Mano a rima que já segura Eu sou o Stephen Hawking Sentado ou em pé Não importa a minha estatura Sentado ou em pé Você falou que convém Vai pra cadeira Já que na roda de rima Você não manda bem Você falou sentado em pé Agora entende clínio Você que é o Stephen Hawking Paraplégico de raciocínio Não é paraplégico de raciocínio Você tá apanhando Aqui é sem zoeira Com certeza Zé que já vai pra cadeira Pois te matar aqui É uma brincadeira Isso que você não tá entendendo Que eu tô te batendo Por isso que não vai ter surpresa Vou pra cadeira Boto na mesa O seu corpo é sobre mesa Você falou pra ir pra cadeira Você falou que ganhar É brincadeira Na verdade minha zima É fritadeira Te incomando Mais do que uma fritadeira Tá ligado Que não tem besteira Quando eu falo Mano agora competente Aqui não tem cadeira Aqui não tem na roda Você é quadrado Formatudamente Meu Deus do céu Que que foi isso papai Trocação do começo ao fim Eu não sei em quem eu votaria Tá ligado mano Eu deixaria só pro público Mesmo se fuder Então véi Se matem público Aí tá ligado mano É isso véi Se vira Vai mano Clica aí ó No MC que você achou Que teve o melhor desempenho Deixa eu acompanhar aqui O bagulho tá acontecendo Mano A galera é muito tóxica Véi Vocês são muito tóxicos Galera Na moral véi Vocês Vocês tomam café de De lepecide Só pode mano Você é louco mano Algum perdedor Aceitou o desafio Bob Tô esperando Eu quero que a A porra daquela porta Se abra Cadê Quem perder Que te desafie Tá ligado mano Não véi Cê é louco Não quero que nenhum de vocês Me desafie Eu quero que os caras Que perdeu lá Vocês não Tô suave O meu estilo de rima Não bate com o de vocês Tem que ser algum zoeiro Não quero enfrentar Nenhum de vocês dois não Tô suave Já pipoquei mesmo Foda-se Segundo a galera de casa Ezequiel Ezequiel Finalista Oh É um like zin Nós tá envolvido tudo Paz, sacera pra mim Paz, vença pro paizinho Paz, pau, é um likezinho